Oi, eu sou o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo, dessa vez vamos fazer um desafio desenhando com peido. Na verdade não, vai ser com caneta esferográfica, caneta Bic, a famosa caneta azul, que teve um meme, uma musiquinha. Você acredita que eu nunca ouvi esse meme, essa música aí? Se alguém souber de que é a origem disso aí, onde eu escuto esse meme da caneta azul, coloca aí na descrição, porque eu não manjo. Na verdade, a caneta que eu tô segurando aqui não é uma caneta azul, é uma caneta preta, porque era a única que eu tinha. Mas eu tenho essa daqui, que na verdade a Renata tem, eu peguei dela. Tem essas canetas esferográficas também, esferográfica? O que é esferográfica? Galera, essas canetas tem uma bolinha na ponta, né? Então, como que funciona? Tem a tinta aqui, a bolinha rola na tinta e rola no papel e vai soltando tinta, por isso que é esferográfica, tá? Provavelmente vocês não teriam o menor interesse em saber disso, mas enfim, agora vocês já sabem. Então eu vou usar essa daqui, porque eu queria desenhar com a caneta, tá funcionando? Tá. Eu queria usar a caneta azul, então eu vou usar essa daqui, mas eu só vou usar a cor azul. E eu lanço o desafio pra vocês, meu Instagram tá aí na tela agora. Quem fizer um desenho usando somente uma caneta esferográfica, me marca no Instagram que eu vou compartilhar todo mundo que fizer, beleza? Então eu vou compartilhar o da galera inteira, todo mundo que me marcar lá no desafio da caneta azul ou qualquer outra cor, enfim, da caneta esferográfica. Me marca lá que eu vou compartilhar, beleza? Tranquilo? Tranquilo, então vamos lá. A ideia desse vídeo foi a partir dos comentários de vocês, dos inscritos, porque no vídeo retrasado, passado, retrasado, retrasado. Eu fiz um tour pelos meus materiais de desenho, então eu mostrei vários materiais, e nesse vídeo, se você não viu, eu vou deixar linkado no final do vídeo, eu dou dicas de como montar seu kit de desenho, né? Então qual material você comprar pra quem quer começar a desenhar, pra quem vai desenhar realismo, cartoon, mangá, enfim. Eu vou mostrando mais ou menos os materiais, como funciona, e dou dicas do kit pra comprar. Dá aí um inscrito, alguns inscritos na verdade, sugerindo, porque você não faz então um desenho com um material só? Vamos supor que o cara não comprou nada, mas todo mundo tem uma caneta B aqui em casa. No caso, eu, pra falar que eu não tinha, eu tinha, mas não era azul, mas enfim, eu tinha. E tem essa do Bob Esponja também, ó, que da hora. Então todo mundo tem uma caneta em casa, eu falei, faz um desenho usando só a caneta Bic. Até porque no vídeo eu comentei que eu pedia pros meus alunos lá no estúdio, quando eu dava aula lá em Rio Claro, no interior, que eu pedia pro pessoal comprar a caneta Bic pra treinar, né? Fazer o esboço e tal, né? Fazer esboço aí, que besteira. Pra galera treinar como fazer arte final, porque a Bic é uma caneta que você tem que ir e voltar pra pegar, né? Então é legal pra deixar a mão firme, porém, eu não tenho experiência nenhuma em fazer desde o esboço. Eu não vou usar lápis, não vou usar nada, vai ser só a caneta azul. Desde o esboço até o final. Eu sei que tem um monte de técnica pra você usar só a caneta Bic. O pessoal usa meio de ladinho, passa sem, faz rachura, enfim. Faz uns desenhos muito bonitos com caneta esferográfica. Procura aí no Google aí. Desenhos com caneta esferográfica, isso é uma coisa muito absurda. Eu não tenho prática nenhuma, então por isso eu acho que vai ser um desafio legal. Então vamos começar o desenho. Pra fazer o esboço, eu vou tentar fazer ele bem clarinho. Não esquece, faz lá e me marca no Instagram, eu quero ver o de vocês, né? Ah, dessa vez, galera, eu vou fazer um personagem que já existe. Eu vou fazer no meu estilo, mas eu vou fazer um personagem que já existe, né? Eu vou criar o personagem. Eu não sei o nome do personagem ainda. Eu sei que o desenho chama Onward, que é aquele desenho novo da Disney. Eu já vou até explicar por que eu resolvi fazer ele. Mas é claro que eu vou fazer ele no meu estilo aí. Já deixei a cabeça muito grande, já ferrou porque eu não posso apagar. Final de semana eu fui na Disney com a Renata e com a Helena. E lá tem um negócio pra assistir o preview. Esse filme estreia na sexta, né? Então tinha uma parada pra você assistir o preview. E eu adoro os desenhos da Disney. O pessoal já deve estar acostumado com o golem de Disney e tal. E eu adoro os desenhos da Pixar. Eu achei isso muito fera. E no caso, esse desenho novo aí, eu já tinha visto o trailer. Mas lá você pode fazer tipo uma parada assim de assistir uns 5 minutos do filme, 10 minutos. Eu acho que não chegou lá 10 minutos, mas foi um pouquinho mais de 5 minutos. E eu vi que a Renata e a Helena, pra vocês terem ideia, eu chorei até assistindo os 5 minutos iniciais. Porque é muito fera. Eu não sei, eu fico emocionado com esses desenhos da Pico. Com desenho em geral, né? E eu achei muito fera. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu queria desenhar, desenhar. Eu falei, eu vou desenhar no canal. Porque eu tenho certeza que a galera vai curtir esse desenho também. Olha, eu já tô provavelmente fazendo cagada. Porque eu tenho mania de riscar muito. E eu vou ter que dar um jeito do esboço não ficar tão aparente. Então eu tô passando bem devagar. Nem sei se está dando pra ver direito na folha aí. Mas eu acho que dá. E eu achei esse personagem muito fera. Mistura muitas coisas que eu gosto. Esse desenho novo. Ele é tipo meio conto de fadas, assim, com um RPG, né? Porque tem uns magos, guerreiros. Tem o irmão desse cara aqui, que é o principal. Ele é tipo um metaleirão, sabe? E eu achei muito fera o visual dele. É total metaleiro lá. É muito legal. Muito legal. E é bem trash metal. O cara tem até uma camiseta escrito metal. E eu achei ele muito fera, esse personagem novo. Então eu falei, eu tô afim de desenhar ele. Já tive a ideia de fazer desafio. O cabelo dele é azul no desenho, né? A pele dele é meio azulada, na verdade. Eles são tudo azulado. Cabelo azul escuro, a pele azul clara. Eu falei, caramba, isso vai ficar legal com a caneta Bic. Então foi por isso que eu resolvi trazer. Eu esqueci o nome dele, tá? Tô fazendo desenho, mas eu esqueci o nome dele. Eu sei que o nome do desenho é Onward. Eu posso estar falando errado? Eu posso estar falando errado também, porque é um pouco complicado o nome do treco lá. E eu nem sei se ele vai estrear. Ele vai estrear no Brasil sexta-feira agora também? Dia 6? Acho que é sexta e dia 6, né? E eu não sei. Não sei, na verdade, se vai ser estrear mundial, se vai estrear aqui primeiro. Mas enfim. Assistam. Eu não assisti ainda, mas pelo pouco que eu vi, eu achei muito fera. Não é um vídeo patrocinado, infelizmente. Imagina a Disney manda aquele pra nós. Aquele ao vivo pra nós. Mas não é. Então, galera, desenhar com a caneta Bic. Eu acho legal contornar com a caneta... Nossa, eu vou juntando uma coisa na outra. Não vai fazendo sentido nenhum uma hora. O esboço tá meio que pronto, desenhar com a... Contornar com a caneta Bic, como eu comentei no vídeo de tour materiais que vai estar linkado no final do vídeo, eu gosto, porque eu acho que você tem que ir e voltar e voltar pra quem tá aprendendo a desenhar, é muito fera, porque deixa a sua mão muito firme. Agora, pra fazer um desenho completo, o que ferra é que você não pode apagar o esboço. Então, eu vou tentar dar uma estilizada de um modo que ele fique da hora aí, o personagem, né? Eu acho só que eu fiz o nariz pequeno, ele tem um nariz maior. E se você tá assistindo esse vídeo depois, que você já estreou o filme, comenta aí o que você achou, eu vou no próximo, quando eu assisti o filme, eu vou na sexta, né? Eu e a Renata Helena já compramos a pré-venda, pré-venda não, compramos antecipada, aliás, porque a pré-venda é na quinta, nós vamos na sexta, já compramos o ingresso, aliás, né? Então, eu já falo pra vocês o que eu achei do filme, se... Eu até tenho certeza que eu vou gostar, eu boto muito fé na Pixar, com exceção do Procurando Nemo, que não é que eu acho ruim, eu acho mais fraco em relação aos outros, tá? Não venham me bater, não assistiu a Dory ainda, mas o Nemo em si, eu acho ele... Nossa, é estranho desenhar com essa caneta, ela é meio gordinha, ela fica escorregando. Eu acho o Nemo mais fraco, aí eu gosto dos caras do aquário lá, do... Uhuhu, haha, a partir de agora você será o minhoca. Eu acho aquela parte da hora, mas o resto do desenho eu acho mais fraco. Mas enfim, eu adoro os desenhos da Pixar, então provavelmente eu vou gostar, mas o primeiro vídeo que eu fizer, depois que eu ver o filme, eu comento, beleza? Agora vamos continuar. O que eu vou tentar fazer aqui, galera, pra sumir com o esboço? Agora eu tô fazendo o contorno, depois eu vou tentar fazer ele bem rachurado. Eu falei que ia fazer no meu estilo, mas eu tô tentando dar um mesclo aqui com o original, né, da Disney, e com o original em 3D. Mas enfim, tentando dar uma mesclada com o que eu gosto de fazer. Eu vou colocar bastante rachura no desenho, que eu acho que vai ser um jeito de ficar bonito com a bique. E fica aí, galera, ó. Eu mostrei no tour de materiais kits bem baratinhos pro pessoal comprar, mas não tem desculpa. Se ficar bom esse desenho, não vai ter mais desculpa. Eu não usei nenhum lápis pra fazer o esboço, foi direto na caneta. Isso aqui é bom também, né, que tem aquela série que vocês gostam do canal, que é o desenhos fáceis pra fazer na escola. Aí, ó, você tá na escola, você tem uma caneta bique, se não, você já dá aquele balão na caneta bique do amiguinho ali pra... Mas depois devolve, viu? Porque esse é crime, crime é feio, não comentam crimes. Dá um balão na caneta do amiguinho temporariamente, faz um desenho, né? E é isso aí, escolha um personagem azul, brincadeira, pode ser qualquer personagem. Não precisa desenhar um Smurf toda hora, ou esse cara aqui, e faz lá e me marca. Eu tô curioso pra saber o que vocês vão... Não vale usar o lápis pra fazer o esboço, hein? É a sua consciência que tá em jogo. Eu não vou saber se você é o lápis, mas eu quero a sua honestidade, se não você vai dormir toda hora, alguma entidade maliga vai tentar possuir sua alma sem mentir pra mim. Não é uma praga, é só tô dando um toque, beleza? Então, não roubem no desafio. Vou dar uma adiantadinha no vídeo agora, galera, pra fazer todo o contorno. Aqui, galera, a line tá feita, né? Line pronta. Agora, o cabelo, aliás, eu não dei uma definida na line, você pode ver que eu deixei ele bem riscado, porque eu vou fazer bastante daqueles fios meio doidos que eu faço. Agora o resto, pra tentar dar uma amenizada no esboço que ficou marcado, eu vou vir fazendo aquela técnica milenar, ancestral, intergaláctica de desenho, que é a rachura. A rachura é o quê? Sombra em traço. Essa que eu tô fazendo, eu faço vários tracinhos na direção que eu quero fazer a sombra. Aqui, quando eu quero mais escuro, eu venho cruzando esses traços. Olha lá, que bonito. A Bic tem um lance que se você passar a Bic, é mania de falar esferográfico. É tipo todo mundo, acho que, fala Bic. A maioria das pessoas fala Bic. É tipo ninguém falar moto d'água, né? Todo mundo fala jet ski, ou raramente fala palha de aço, fala bombreu. Eu acho que nesse mesmo caso aqui, a maioria das pessoas fala Bic, no lugar de falar esferográfica. Então é o seguinte, se eu passar devagar, ela fica mais clara. Então eu acho que isso vai ser legal pra fazer a sombra dele aqui. Então vai ficar uma parada fera e vai ajudar a sumir com o esboço. Não vai sumir 100%? Não vai sumir 100%, mas eu acho que vai ficar legal, né? Digam aí, galera, o que vocês vão desenhar com um único material? Também quero que vocês comentem o seguinte. Vamos supor que você, sei lá, você foi parar pra uma ilha que tem comida infinita, mas tá lá, numa ilha deserta. Daí chega um urso polar com um caderno de desenho infinito e fala você vai ter que escolher um material só pra você poder desenhar pra frente nesse caderno infinito. Daí você fala pro urso polar, que é praticamente o gênio da lâmpada, da papelaria. Fala qual material você escolheria? Seria a caneta azul, a famosa caneta azul do meme? Ou seria qual material você desenharia pra sempre com ele? Se você tivesse que escolher um só, beleza? Comenta aí que eu quero saber. Eu não sei, eu gosto muito de nanquim. Eu acho que eu escolheria a caneta nanquim ou o bico de pena. Seria essa a minha opção. Depois eu vou perguntar pra Renato Perino também, porque eu fiquei curioso. O que eu ia falar? Eu ia falar mais alguma coisa agora. Ah, tá. Eu comentei também que é legal pra você desenhar na escola, né? Porque todo mundo tem uma caneta na escola, ou se não consegue ter uma caneta aí de alguém facilmente. E eu sabia que eu não gostava de desenhar na escola. Eu faço essa série pra galera desenhar na escola, eu não gostava de desenhar na escola. Eu desenhava, né? Porque eu sempre gostei de desenhar e quando eu tava na escola eu acabava desenhando. Mas é porque sempre tinha um cabra feio que vinha... Puta, desenho da hora, o que você tá fazendo aí? Falei, sei lá, tô fazendo o Batman aqui, ou o Superman, enfim. Nossa, que muito louco, me desenha. Falei, por que que eu faria isso, né? A não ser que você seja um super herói legal, não peça pros outros desenhar, porque... Pensa comigo, você tá lá desenhando seu desenho feliz, tá desenhando o Mickey, sei lá, seu... Tá feliz lá fazendo seu desenho e tal. Deixando o cara tudo torto, zoado. Falei, ô, louco, hein? Faz um desenho meu aí com palhaço aí, não sei o que tem. Aí você fala, cara, por que que eu quero fazer isso? Por que que eu vou desenhar você? Já desenhei bastante monstro hoje. Então se você não for o Batman, o Superman, ou qualquer coisa do tipo, não peça pros outros ficarem desenhando, porque você acaba com a vontade do cara desenhar, beleza? Então é isso, tá aí o conselho de vida de hoje. Não façam isso, mas agora eu tenho uma dúvida um pouco mais séria aqui. Vocês gostam de ver eu desenhando personagens famosos? Ou vocês gostam que eu só crie o personagem? Ou vocês gostam dos dois? Comentem aí, por favor, pra me ajudar. Falam aí, caso vocês queiram ver eu desenhando mais personagens famosos, que personagens que vocês gostariam de me ver desenhando. E é isso aí, né? É isso aí. Agora eu vou dar uma acelerada pra terminar de preencher a rachura, né? Que essa sombra entrar... Esse aqui é a técnica de sombra que eu mais gosto, galera. Isso aqui no Nankin preto, meu Deus, é uma maravilha. É muito da hora fazer isso com o Nankin, né? Com o azul também tá ficando legal, com o peça tá ficando legal, né? Mas pelo menos eu tô achando. Eu acho que vai ficar legal, não sei, não sei. Vocês que tem que falar, não tem que achar nada também, né? Eu só tenho que desenhar aqui e ficar quieto. Na verdade eu não tenho que ficar quieto não, porque senão também vocês não assistem o vídeo. Mas agora, no caso, eu vou ficar quieto. Vocês entenderam, né? A moral da história. Então, é isso. Eu vou acelerar pra finalizar e já volto pra nós conversar mais um pouquinho. Galera, finalizado. Que desespero aqui. Porque o cabelo queria ter dado uma caprichada a mais nessa parte central, mas a caneta acabou, ó. Não tá arriscando mais, quase nada. Ela tá acabando a tinta, tá saindo bem fraquinho. Mas enfim, deu pra terminar o desenho, ainda bem, porque eu só tenho essa caneta. Que nem eu falei, a outra é preta. Essa aqui do Bob Esponja. Eu fui testar pra ver aqui. O azul dela é bem mais claro. Mas enfim, consegui acabar o desenho. Comenta aí uma nota de 0 a 10 o que você achou. Marca lá o desenho que vocês fizeram. Que eu quero desespero do gráfico no Instagram, porque eu quero ver. Também tô curioso pra saber quais são os personagens que vocês querem que eu desenhe, né? Os personagens famosos. Tô ansioso pra ver o comentário de vocês, mais ou menos, né? Mas tô ansioso pra ver os comentários de personagens legais, né? Porque esses dias chegou um moleque liso aqui e comentou, ô puta, desenho louco aí, agora faz o Gabigol. Daí eu falei, caramba, o que é um Gabigol, né? Eu vou procurar, né? Será que é um Pokémon novo que o Ashkettin capturou e eu tô por fora? Daí eu fui ver o jogador de futebol e falei, é a minha bunda que eu vou desenhar a Gabigol. Mas enfim, tô ansioso pra ver o que vocês querem que eu desenhe aqui no canal. E é nóis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se divertido. Valeu, canetinha, por ter aguentado até o final. Foi, guerreira. Foi, guerreira. Always be colorful. Olha que bonito, gente. Que mensagem linda pra acabar o vídeo. E é nóis. Até a próxima. Tchau, tchau.